Bom dia e acidente agora nesse momento aqui ó, o ônibus do parque Guaruj na BR com o maconhobe aqui ó, o maconhobe da prefeitura. O maconhobe? O motorista e a menina que tava do lado. O que? Foi atravessar? Não, acho que vai atravessar. É, eu não sei. Ai, eu não sei. Eu não sei. Não sei se isso, eu não sei. A gente tá dando. Obrigado.